Ora, se nós temos hoje taxas de juros elevadas, isso faz com que o capital internacional procure aqui especular para tirar partido financeiro desta vantagem. Mas se o Brasil reduz as taxas de juros, isso vai acontecer a médio prazo. Nós vamos reduzir o custo Brasil, vamos ajudar as empresas que exportam e vamos contribuir para que os programas de desenvolvimento, eles aconteçam com mais celeridade. Nós temos uma situação fiscal no Brasil, como disse o ministro Mantega, nós temos uma situação fiscal sólida. Olha, os investimentos estão sendo feitos, mas eles são insuficientes para a promoção do nosso desenvolvimento, para gerar os empregos que nós queremos. E o efeito mais benéfico, a queda de juros, é o objetivo primarcial dessas medidas tomadas pela presidenta Dilma. Nós temos hoje um montante de reservas que nunca tivemos e nunca pensamos em ter. mais de 400 bilhões de reais. Isso dá um colchão de segurança ao governo para que, no caso de uma crise maior que venha aqui para o Brasil, o Banco Central ter um instrumento indispensável para salvaguardar os interesses dos investimentos, das empresas e do mercado e impedir que haja, como houve no ano de 1998, 1999, uma queda acentuada da nossa moeda, o que veio provocar uma crise sem precedentes no século passado, entre 1998 e 1999. Então, aumentar o superávit primário em 10 bilhões, antes estávamos prevendo um superávit de 8,81,7 e esse superávit vai ser 91,7, não significa, de modo nenhum, que o governo vai conter os investimentos e que o governo vai impedir a realização dos programas já anunciados anteriormente. O governo dá o seguinte recado, nós não vamos reduzir os gastos até agora anunciados e comprometidos, mas nós não vamos gastar mais do que estamos gastando. E não gastando mais do que estamos gastando, faremos economia, uma economia de no mínimo 10 bilhões de reais que vão ter um significado importante para a consolidação, a concretização do nosso equilíbrio fiscal. Portanto,